hello everyone sejam bem-vindos ao canal melhore seu inglês hoje nós vamos ver como usar a expressão de tempo at night at night let's get started at night significa a noite de noite repita as frases em inglês são 11 horas da noite em paris it is 11 o'clock at night in paris it's 11 o'clock at night in paris ela trabalha obsessivamente das sete da manhã às nove da noite she works obsessively from seven in the morning to nine at night ele ia para a faculdade à noite para se tornar um contador he was going to college at night to become an accountant he was going to college at night to become an accountant os portões do palácio eram mantidos fechados à noite the gates of the palace were kept closed at night the gates of the palace were kept closed at night ela estava acostumada a escrever à noite she was used to writing at night she was used to writing at night ele estava com medo de andar pela floresta à noite he was afraid to walk around the woods at night he was afraid to walk around the woods at night quando sempre chove durante quase sempre chove durante a noite nos trópicos it nearly always rains at night in the tropics it nearly always rains at night in the tropics and that's it for today thanks for watching agora faça uma frase aqui embaixo nos comentários usando a expressão de tempo at night e melhora o seu inglês siga também o melhora o seu inglês no instagram no facebook no youtube e procure pelo podcast melhora o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts para aulas particulares de inglês por skype ou whatsapp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton um grande abraço and see you next class